Hoje eu vou falar sobre a avenca roxa, tem o nome também de azedinha, rubrica, se inscreva no meu canal para acompanhar todos os vídeos, espero que todos estejam bem. Essa daqui é a avenca roxa, também conhecida como rubrica ou azedinha, tem a tonalidade das folhas verde, amarela, avermelhada e roxinha igual a essa. Ela é da origem da América do Sul, ela fica assim gente, uma folhagem bem bonita, olha só, ela fica bem cheia. Eu tenho dois pés, tenho esse daqui que ainda não colocou flor e tem esse daqui, sendo que esse daqui é mais velho que esse, esse daqui é mais novo, mas já botou a flor mais antes do que esse daqui. O substrato dele é um substrato solto, ele também não é bom você estar colocando bastante água porque ele encharca, o substrato dele é bem solto, com casca de pinho, areia, areia grossa, ele vai se adaptar muito bem. Esse daqui ele vai começar a florir, é lindo ele. Ele é a toleração mais ou menos até umas nove, nove, meia, dez horas, mas não é bom você deixar ele no sol muito intenso para que ele não venha queimar a folhagem dele. Se você deixar ele em meia sombra ou até um período, até as nove horas, ele vai ficar com a folhagem assim. Esse daqui tem a folha, a folha dele é maior, esse daqui é menor, mas ele vai ficar muito bem. Lembrando gente, que se você quiser, você pode estar juntando né, ou se você quiser dois vasos, também é uma opção muito boa para que você tenha, você pode colocar uma preta de um lado e ele no meio. Então gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.